A dor de cotovelo Sempre fez muito sucesso As músicas de dor de cotovelo Depende do estado E da quantidade de uísque Que depois das 10 horas as pessoas tomam Tem uma música Que é um samba Que foi muito sucesso com você E com uma outra cantora Que é palhaçada A turma chama de cara de palhaço Pois é E você sabe que você e essa outra cantora Gravaram em 61 No mesmo ano E ela veio aqui pra te dar um beijo Mentira Doris Monteiro Ah não Monteiro Ô Monteiro Peri, você que é mais jovem Faça com que a jovem suba Ah, isso Rodrigo Ô Monteiro Tá vendo? Comparceu Tem que cantar Ô Monteiro Olha o Dilma Olha ela aqui A Dilma tá lá em cima A dona da família A família toda tá lá em cima Na primeira fila Acende a luz Meu amor Acende a luz Pra gente ver a família Olha ali Tá todo mundo lá Ó E aí menina? Eu tava lá atrás Só curtindo você Que isso Pelo amor de Deus Você só me honra Com a sua presença Mas Aliás Não sou candidata Coisíssima nenhuma A não ser Cantar com você De novo Quem mandou você vir? Não, mas Eu vim E estou muito honrada Pelo convite E Surpresa pra você Porque Não deviam falar pra você Não falaram pra você Que eu vinha Não falaram não Nada E eu fiquei bem escondidinha Ali atrás Senhor pesquisador Ela não tem cara De dinosaura Não Pra você pesquisar Mas aí E aí Eu fiquei Lá atrás E fiquei relembrando O nosso bom tempo Nosso bom tempo Nós tivemos Eu tive a honra De fazer com esta menina Quatro long plays 73 anos A chamada de menina É pouco Amanhã eu faço 80 Então Ah Brincadeira Aliás Juro que eu não tenho Cabeça de 20 não Tenho cabeça de 80 anos Não Sou velho Pijama nem pensar Nem pensar Né Paulinho Aqui a gente Eu fiquei assim emocionada Porque eu fiquei lembrando De uma coisa Que você talvez nem saiba Você gravava com a Elza Com a Elza Soares Também Também Pois é Aí a Elza foi pra Foi pro Garrincha Pra Itália Aí o Milton Miranda Que era diretor da Odeon Disse assim Dóris Eu estou te chamando aqui Meu charla Eu estou te chamando aqui Porque Você vai Fazer uma LP Com o Miltinho Eu falei Eu Aí eu não vou não Ele falou Mas por que você não vai Eu digo assim Como é que eu vou Swingar Do jeito que ele swinga Dividir como ele divide Não vai dar certo Eu falei Ah meu Deus do céu E eu fiquei muito nervosa Fiquei mesmo Com É mesmo Nossa Mas eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Mas a gente fez Isso é adjetivo de amiga e colega de profissão Não Não é É Os adjetivos são dela Não Não é Porque realmente Cantar com ele é uma barra E você tem que Não é Não Ué Só você Precantar uma Uma academia É Para fazer a barra Você perguntou É Aí nós gravamos Melhor do que eu Quatro LP's E trabalhamos durante muitos anos juntos Depois As coisas foram Cada um tinha uma data E não podia Não dava certo Mas a amizade continuou a mesma Graças a Deus Carinho Graças a Deus Diante desse belo público Que me aturo há tantos anos Ainda tem a honra De cruzar Uma linha Como essa Vejam como esta menina canta Bonita Vai meu amor E agora E agora De nada foi ensaiado Olha a hora de ver E agora Pinta de palhaço Roupa de palhaço Foi esse O meu amor por fim A barra do rapá Cara de canhado Pinta de canhado Roupa de canhado Esse sou eu Foi o que eu arranjei pra mim É quem está mais roxo Foram trouxas pra fazer caralho Na tua lista Livam o instanteio Uma margem Uma marcha chata Deu em nada E o portal do buraco E a fantasia Foi aquela que inspirei Uma marcha de palhaço Pinta de palhaço Roupa de palhaço Pela mulher Que nem me quer Mas se ela quiser voltar Pra mim fazer assim Cara de palhaço Pinta de palhaço Até o que Roupa de falhaço, roupa de falhaço Foi esse o meu amado, filho Cara de gaiapim Roupa de gaiapim Foi o que eu arranjei pra mim É que estavas roxa Ou não trouxa pra fazer capaz Na tua lista? Na minha Sim, um pouco a mais Quando a chanchada deu em nada Eu até gostei E a plantazinha Foi aquela que esperei Qual foi? Cara de palhaço Roupa de palhaço É uma mulher que não Não me quer Mas se ela quiser Não dá pra mim Vai ser assim? Cara de palhaço Roupa de palhaço Até o fim Cara de palhaço Pita de palhaço Até o fim Cara de palhaço Pita de palhaço Até o fim Cara de palhaço Pita de palhaço Até o fim Uhul! Olha! Muito obrigado, Dória. Obrigada a eu. Beijão. Desculpe o ensaio em público. É porque a gente não ensaiou. A gente não ensaiamos. Obrigado, Dória. Tenha maldade. Obrigado, Dória. Você quer dar uma sentadinha aqui? Faz favor, a casa é sua. Faz favor. É difícil mandar para colega. Não é mais. É perigoso. Obrigada, obrigada a você. Miltinho. Presente. Queria que você contasse para a gente a história de uma outra música também muito importante que é Nossos Momentos. Uma música que está sempre em sucesso. Olha, você está tocando no coração do velho. Muito obrigado, Peri. Não, você não é um contra-regra. Você é um contra-móveis. Contra-móveis. Dóris Monteiro está lembrando um negócio aqui agora. Que eu era pequenininho, né? Eu era menino. E naquela época eu já vivia assim. Titio Miltinho, Titio Miltinho. Lembra disso que eu falei? Titio Miltinho. É, lembra? Tia Dóris. Tia Dóris, Tia Dóris. Não, mas quando eu comecei minha vida... Quer dizer, eu comecei minha vida, é bom. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu saí do exército, eu vim para o Rio de Janeiro e meu pai me arranjou um emprego lá na TV Tupi. E eu fui ser cameraman. E cameraman é aquele que fica atrás da câmera, todos sabem, né? E o meu primeiro trabalho como cameraman foi operar uma câmera num programa de uma cantora que, na época, fazia um sucesso gigantesco chamada Dóris Monteiro. Foi meu primeiro trabalho. Olha, eu estou conhecendo num dia de hoje esta moça há mais de 30 anos. Satisfação continua, viu? Não vou dizer mais de 30, pra nós não ficávamos muito velhos, né? Ah, é, você era garotinha, hein? De chupeta ainda. Ai, como eu tô velho, meu Deus do céu. Então, de Luiz Reis e Aroto Barbosa, nossos momentos, né, meu? Maestro, por favor, não chore, porque ainda não está na hora de chorar. Momentos são... Obrigado. Iguais àqueles em que eu te amei. Palavras são iguais àquelas que eu te dediquei. Eu escrevi, na fria, um nome. É que o mar chegou, ele chegou e tudo apagou. Palavras... Vocês vão cantar já, já. Leva o mar, meu coração. Praia distante Em teu perdido olhar É que teu coração, teu coração mais inconstante Que a incerteza do mar Teu castelo de carinho Que carinho eu nem pude terminar Momentos... Momentos meus Meus que foram teus Agora é recordar Me ajudem por favor Momentos são... Iguais... Iguais... Aqueles... 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 Em que eu te amei Mas... São iguais... Aquelas... Muito obrigado pela dedicatória Eu... 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 Estrei... Na fria... Areia... Um nome... Para... Um nome... Para amar Este mar chegou... Ele... Chegou... Apagou palavras... Eu... Leva o mar... Meu coração... Em teu perdido olhar É que teu Teu coração mais inconstante Que a incerteza Incerteza do mar Mas teu castelo Castelo de carinho De carinho eu nem pude terminar Momentos meus Meus que foram teus Agora é recordar É recordar É recordar É recordar É recordar Nossa, mãe Humildão Vindo que eu vou aprendendo Além dessas canções românticas O Miltinho Sempre cantou muitas músicas engraçadas Uns sambinhas sincopados E são esses A maioria nesses sambas Que vão estar no CD Que a partir do dia 12 Estará nas lojas Chamado Miltinho Samba e Balanço É uma coletânea Da fase que ele gravou na Odeon De 66 a 76 Uma coletânea que eu produzi Com 28 músicas E uma delas É que abre o disco A gente vai fazer agora Que é o Samba no Leblon Do Luiz Reis Que é uma pérola Que há muitos anos O Miltinho não cantava Vocês vão ouvir agora Essa maravilha Não chega a ser maravilha Mas é o Samba do Leblon Importantíssimo esse bairro Maestro, por favor Pra mim agora É mais quem é bom De Samba lá no Leblon Senta na mesa e puxa o tom E o Samba sai Do guardanapo No meio do bate-em-papo O Leblon Também tem papo de intelectuais Poetas consagrados Escritores geniais O Paulo Mendes Campos de um início de morais E lá correu Um dia de sol De futebol Pela calçada de chinelo Encontra o novo Clarica do Cristotelo Que mora em Ipanema E no Leblon Porque o Leblon Não é muito bom Mas quem é bom De Samba lá no Leblon Senta na mesa e puxa o tom E o Samba sai No guardanapo No meio do bate-em-papo O Leblon O Leblon Também tem papo de intelectuais Poetas consagrados Escritores geniais O Paulo Mendes Campos E o Vinicius E morais E lá correu Meu dia de sorte Nem no或者-o La façada de chinelo Encontra o novo Carica do Cristotelo Pensador E mora em Ipanema E o Budapê Eu sou um mito Introdução Meuек Lis 對 Limpa Muito obrigado Uma outra música que está também nesse disco é uma música de carnaval, já que a gente está pertinho do carnaval, nada mais adequado, de nosso querido Atalfo Alves, que é o Laranja Amadura. E me dá quase comida, não é? Está ouvindo, Odila? Boa vida, minha filha. E dinheiro para gastar. Vamos lá, manhã. Você diz que me dá casa e comida, boa vida e dinheiro para gastar. O que é que há? Minha gente, o que é que há? Tanta bondade que me dá desconfiar. Laranja Amadura, na perna. Bonita, mexada, sem poder. Maranja Amadura, na perna. Maranja Amadura, na perna. Maranja Amadura, na perna. Maranja Amadura, na perna. Bonita. Mas Santo que vê muita esmola na sua sacola. Desconfia e não faz milagres, não. Eu gosto de Maria Rosa E quem me dá prosa é Rosa Maria Vejam só que confusão Olha o meu moral Laranja madura Na estrada da bichada Você tá vendo bem? Laranja madura Na meira da estrada Da bichada Vamos repetir esse coral, bonita? Mas você diz Quem me dá prazer comida Viu? Boa vida e dinheiro a gastar O que é que há? Minha gente, o que é que há? Tanta vontade Que me faz desconfiar Agora Laranja Ai, na teira Na bichada Zé, bom bem Tá vendo, Zé? Laranja Madura na beira da estrada Na bichada A gente não sabe nem terminar nem mais Essa tá boa Vamos lá Ganjar Obrigado Obrigado.